Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho. Vou fazer esse vídeo para vocês porque eu estava nesse período, eu estava fazendo imagens para... Fui contratado por uma construtora para fazer determinadas imagens aqui da praia de Atalaia para que eles possam mostrar o empreendimento que é um condomínio fechado. Então, estou mostrando para vocês aqui um pouco dessa orla aqui da praia de Atalaia, essa pavimentação foi refeita pelo governo do estado, deu uma melhorada, e mostrando para vocês aqui alguns restaurantes, alguns desses bem mais movimentados e outros nem tanto. Mas o que a gente observa muito isso na praia de Atalaia é que é uma praia... das praias que tem no município de Luz Corrêa, é a praia maior. Mas a gente olhando e as pessoas quando visitam a praia tem essa mesma impressão que ela está... é uma praia que tem a parte da modernidade, onde tem prédios novos, bonitos. Já tem outros que tem prédios antigos, prédios que precisam já ter sido refeitos, melhorados. Então, tem essa particularidade. O município de Luz Corrêa é o município que tem a maior extensão de praias aqui no nosso estado do Piauí. A gente tem quatro municípios banhados por praias, no caso. Ilha Grande, Parnaíba, Luz Corrêa e Cachoeira da Praia. Aqui eu não entro no mérito de qual é a praia mais bonita, qual é a melhor. Isso aí eu deixo para vocês comentarem aqui para mim qual é a praia que vocês acham melhor, qual é a praia que vocês acham mais bonita. Comenta aqui para mim no grupo aqui, tá bom? E aqui mostrando para vocês, para vocês terem ideia, a gente tem uma relação de oito praias aqui no município de Luz Corrêa. Temos a praia, a primeira praia, temos a praia de, entre a relação das melhores, né? Podemos dizer assim, Praia de Macapá, Praia de Coqueiro, Praia de Itaqui, Praia do Arrombado, Maramá, Atalaia, Carnalbinha e Barro Preto. Então são essas praias, ah, esqueci, Praia de Peito de Moço, tá bom? Então temos essas praias. Aproveitando aqui, mostrando para vocês o finalzinho de tarde, como é que a orla está bem em um ambiente já sem sol, tá? Mostrando para vocês aqui. Nesse período que eu estava, que eu fui fazer a imagem, infelizmente tinha alguns pontos que estavam sem energia, entendeu? Teve uma queda do cabo de energia, então infelizmente não deu para me fazer do jeito que eu gostaria, que é toda iluminada. Por isso que vocês estão vendo aí esses pontos sem energia. Mas é porque teve uma queda de energia, né, em um determinado poste e aí ficou sem conexão, tá? Mas não deixo de perder o encanto, tá ficando bonito, né, nessa questão toda. Eu sempre digo que o nosso estado do Piauí, ele é muito rico, muito rico mesmo, entendeu? E tem praias belíssimas, tá? Então assim, eu como piauiense, eu sou muito categórico de dizer assim, Cara, tem praias X, tem praia Y, cajoelho da praia tem uns cantos muito bonitos, mas muito bonito mesmo, que eu vou fazer umas imagens para vocês futuramente, para vocês verem como é que é lá. Mas já tem no meu canal também, que é a Ponta do Sandi. Mas enfim, essa aqui é a nossa praia de Atalaia, num ambiente já à noite, já. Espero que vocês tenham gostado do passeio, tá? Novamente aqui é para mostrar os encantos do nosso estado do Piauí, tá? E as nossas praias, né, como um todo. E aqui mostrando para vocês a praia de Atalaia em especial. Vou fazer um vídeo, bastar, num outro momento. E nessa relação que eu fiz, eu vou fazer cada praia, tá? Mostrando para vocês, tá? Isso aí, espero que vocês tenham gostado do passeio. Um forte abraço e fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau.